Cold Fear, um joguinho que é basicamente... Só deixa eu terminar de instalar os dedos aqui. Que ele é basicamente um Resident Evil 4 no barco, entendeu? Eu não sei se ele se passa 100% no barco, mas enfim, iremos descobrir... Se esse jogo realmente vira... Eu gostei que eu deixei bem no meiozinho ali, isso aqui é o meu mouse. Eu não sei como eu deixei ele bem no meiozinho bonitinho. Mas enfim, vamos começar então Cold Fear, fazer um reviewzão. O jogo tá na melhor versão possível, que eu enchi ele de mod e tá com recheidizão. Eu não sei se o recheid tá carregando certamente no OBS, porque ele costuma dar esses bugzinhos. Mas enfim, vamos começar. Infelizmente não tem como jogar no Extreme. Extreme, mas vamos no Hard mesmo. Vamos ver a Cult Scene. Esse inglês aí dá pra entender um pouquinho. Então eu nem vou... Com certeza dá pra entender. Essa legendinha pequenininha. O jogo tá com vários patch pra rodar em 1080p e 60fps. E ainda com recheid, então o jogo tá... Aquela maravilha. Os efeitos de luzes estão muito bons. Na gameplay, porque na... Na Coot City tá meio estranho mesmo. Ninguém mais mudou. Ninguém mais mudou. Ninguém mais mudou. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não vai acrescentar em nada pra gente. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. 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 alternando. Aqui tem várias munições, mas a gente não precisa agora, então nem vou abrir, porque eu acho que tem coisa ali dentro. Vou pegar isso aqui. Electrical boxes. Ali eu acho que não tem nada pra pegar, se eu não me engano. Tá. Aqui eu também esqueci pra onde vai, mas enfim. Eu acho que a gente abre um corta-caminho pra aquela porta lá de baixo. Só que eu acho que tem cara aqui. Ei. Aqui é o centro médico, onde a gente pode pegar a vida. Só que a gente não tá precisando por agora. E aqui, meu, não abria. Aqui é uma cartinha ou é um... É uma página mesmo. Munição de pistola. Mas tem muita munição. Você era o melhor cara do esquadrão também, né? Cara, dá pra ser um interact... Não, eu não quero entrar na porta não, amigo. Continua ali dentro. Tô checando o local. Com o recheio de é meio difícil enxergar as coisas, velho. Mas, mano, eu não... Eu não cobiço tirar o recheio de por nada. Porque tá muito bonito mesmo. Cara, vamos explorar direito, né? Cacete. Eita. Só pra... Porque eu acho que se a gente não mata esses caras... Será que se a gente atirar num cadeado... Não. Eu acho que se a gente não matar esses caras, tipo agora... Eles vão voltar, tá ligado? Quando algo acontecer, eu não vou dar spoiler. Por mais que esse jogo, ele seja bem antigo... Muita pouca gente conhece ele. Muita pouca gente é foda. É... Pouca gente conhece ele, tá ligado? E... Eu acho que vai ter um cara aqui, não vai? Tinha. Tá, aqui é bom... É sempre bom você andar com a mira cinta. Eu tô falando igual que isso aqui é um... Tô aparecendo vários interact aqui no chão. Não tô apertando nada. Vocês viram que começou a aparecer uma legenda e sumiu? Eu vou andar apertando o E. Ou era só a lombra da minha cabeça mesmo? Enfim, eu sei que aqui vai ter uma coisa importante. Que é um Upper Deck Key. Que eu acho que é a chave daquela porta lá de cima. Só que eu não sei se essa porta aqui, ela já abre. É muito importante que você não atire ali agora, tá? Beleza. Então a gente tem que achar uma maçaneta. Vamos dando assim que ele anda mais rápido. São formas de burlar o jogo também. Tá, o que a gente achou é pra essa porta aqui de cima. Não é pra porta lá que a mulherzinha tá toda estérica. Aquela lá eu acho que a gente só acha mais pra frente no jogo. Cara, esse jogo aqui... Ele acerta... Ele acerta no que o... O Dead End erra. É basicamente tudo. Mas enfim. Eu prefiro esse jogo aqui do que o Dead End. O Dead End era um Resident Evil. Cara, são três tiros na cara. Vocês viram, né? São três tiros na cara pra... Pra matar o tiozão. Vamos xerecar aqui. Xerecar aqui também. Nothing again. Pistol ammo. Tá, só dá pra checar uma vez. Então se ele fala que não tem nada... É porque realmente não tem nada. Só isso, né? Beleza. A gente veio por onde, velho? A gente veio por aqui... Tá, a gente veio por aqui... Isso aqui é uma porta. Beleza. Acho que aqui a gente abre um corte a caminho. Então pode ir sem medo. Susto, viado. Eu ia fazer o maior comentário aqui gastando gás. O caralho, o cara pulou em mim. Mas enfim. Cara, eu tenho que mudar isso aqui. Tá, não quebra o vidro. Porque normalmente ninguém toma susto assim igual eu, né? É sempre um susto mais... Expressivo. O meu susto, ele meio que é pra dentro, tá ligado? Meio que... E é isso. Aqui, eu não lembro onde tá a válvula. Ah, tá aqui. Eu vou esperar ali acabar de pegar fogo. Porque esse jogo é meio sacana. Ah, o Burn. Peliza. Só que é um corta caminho. A gente entrou nessa porta aqui. Foi lá, abriu e é isso aí. E agora a gente liberou. A gente tem dois caminhos. Que é esse aqui, que vai pra fora. Que normalmente eu acho que é o objetivo. E tem essa escada aqui. Que eu sinceramente não sei o que eu tô fazendo. Tá, então pelo visto é esse aqui que é o lugar de fora. Que é o objetivo. Esse aqui... Tá trancado. Tá, aqui não tem pra onde ir. Então. Essa porta aqui é pra... Pra fora também? É, mas é outro andar. Enfim, deixa o... O cara tá muito nervoso ali atirando em nada. Então deixa ele lá. Vamos checar o outro lado ali. Que eu não fui ainda. Provavelmente... Ah, cutzinhos. O que é o diabo é isso? É um cara sem cabeça, mano. Quero vir até o limite que dá pra pegar uma thumb. Perto do cara sem cabeça. Deve ser mó legal. Não deve ser mó legal ficar sem cabeça não, mas... Né? Cara, eu fico desesperado porque eu não quero tomar dano. Você não vai abrir a porta não, mano? Não, ele só checa mesmo. Só olha assim, é isso aí. E falou, é nóis. Tá ligado? Vamos ver. O cara tava com problemas femininos. É isso aqui que eu acho foda desse jogo. Olha isso aqui, mano. Olha isso aqui, mano. Coisa bonita. Tá, todos os espelhos aqui são... São elevados no nível muito foda. Mas enfim. Então essa porta aqui foi só pra isso. Esse lado aqui... Trancado. Beleza. Então vamos lá. Pro objetivo. Que é um desses locais de fora. Que eu não lembro se é o de cima ou o de baixo. Qual que é o nosso objetivo, afinal? Tá. Find the emergency radio code. Eu não sei onde fica. Front deck. Deve tá por cima. Não, front deck é por baixo, né? É, faz sentido. Pera aí. Radio? Bep... Eu não entendo russo, mas deve ser por aqui. Na minha cabeça faz sentido. E se não for, eu lembro que aqui tem item, tá ligado? Esse vídeo aqui eu vou ter que fazer aquele famigerado resumão, né? Porque... Acho que aqui a gente destranca. Acho que por aqui a gente destranca uma porta. É por aí. Eu acho que era alguma coisa assim. Tá. Pistol ammo. Nossa vida não tá das melhores. Mas também não tá ruim. Acho que por aqui dá pra gente matar o cara que fica na ponte, não? Não, ele nem existe nessa realidade. Caramba, o que a gente faz aqui, então? Só pega munição e é isso? Acho que é. Enfim, vamos lá pro local que a gente sabe o que tem pra fazer, então. Ah, é, tem uma escada aqui pra correr aqui. Ah, eu não tenho munição. Eu não tenho arma pra essa munição. Você não pode guardar, né? Você não pensa igual o Leon do R4. O R4 também te dá munição de pistola, sendo que você só tem shotgun no inventário. É bem complicado. Cara, tem uma coisa brilhando aqui. Foi muita drogagem. Foi. Acho que aqui também é só pra subir. Eu acho que não tem item aqui em cima. Acabou minha estamina, eu vou ter que andar com a mira assim. Nossa, estamina que recarrega muito mais rápido. É, realmente, aqui é só pra você pegar o mirante mesmo. Agora a gente sabe onde está o deck. Cara, eu vou andar assim porque parece que é mais... Ah, o kit ali, mano. Viram? É sempre bom andar com essa mira aqui. Tava aqui, não tava? Aqui, ó. Ah, Apple. Tá, vambora, então. Alguém lembra como é que descia? Aqui, né? Caramba, assim que tá sendo melhor mesmo. Tem como descer? Beleza. Isso ele fala, né? Pra onde há o certo também, problema seu. Tá, então vamos por baixo que eu já suspeitava. Suspeitava por quê? Porque tem um cara muito nervoso atirando a gente. Olha. Intens. Burials. Deus cria. Não tem como... Não, tem como checar ele agora. 120 munições. Munições foi foda. Cara, eu tô... Tô cheio de munição. Vou atirar nele. A essa distância. Matei. Eu sei que vai ter outro, então a gente vai morrer, mano. Tem outro. Eu acho que tá ali. Ali ou ali? Se eu tomar um tiro ou respirar perto dele, eu vou morrer, mano. Ali, ó. Tá, a estratégia... Era puxar o gatilho até ele desmaiar, mas... Acontece que aconteceu, sabe? Também vou tentar matar o cara à distância, velho. Eu tô de pistola. Nossa senhora, leque. Terceira vez. Vamos se precaver agora. Cara, como é que a gente se defende de um cara que tem uma... Nossa, eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer, 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 eu vou morrer. Tá, vamos pegar aquele kit que eu sei onde tá aí. Que dessa vez eu deixei, mano. Não sou nem o onde. Mas eu acho que é desse primeiro aqui, se eu não me engano. Não, com certeza não é aqui. Nossa, velho, eu vou morrer, mano. Onde que era a enfermaria? Ah, lembrei, Paul. Lembrei. Aqui, ó. Eu better watch how much I'm using. I ain't got an unlimited supply. Easy. Então, let's go. Bater o nosso X1 de novo com o cara. Ele vai recarregar. Caiu, Paul. Otário. Vamos tentar andar. Morreu? Ou tava escondido de outro... Ah, tava escondido ali no cantinho. Mano, eu tô morrendo pra inimigo base, velho. Beleza. Olha. Cara, como é que a gente não pode usar isso, velho? Não faz sentido nenhum. Eu acho que esses caras de... De bagulho aí, né? Eu acho que eles param de aparecer de arma. Com a DC. Ah, não. Aí não, mano. Aí não. Eu tô quase morrendo já. Eu tô literalmente quase morrendo. A gente precisa de uma arma mais potente. Ou de um colete também, né? Seria bom. Mas enfim, eu não sei onde é o objetivo. Ele falou que tava no front deck. O deck da frente é esse. Eu não sei onde eu estou entrando. Pode ter caras com... Nossa senhora, Alec. Tá. Armários ele não checa. Ele não é... Ele definitivamente não é igual o Leon. Já dei um tiro na cara do otário. Desse outro otário. Esse aqui eu acho que não precisa. Acho que ele já tá bem servido. Isso aqui é um kit, mano? Usa. Veio bem na hora. Checar todo mundo aqui, mano. Nothing useful. Cara, eu tô ouvindo uns gemidos. Eu acho que é aqui que a gente libera o inimigo já. É, ó. Tá gemendo ali dentro do quarto. Amigo. Perca a cabeça, por favor. Para de gemer no quarto. Lansing? Esse cara é da nossa equipe, bom. Oh, cara. Nossa senhora, Alec. Você tá cagado, hein? Ó, tá vindo. Ó, o bicho vindo, moleque. Ao menos eu encontrei o código. A cabeça do cara só saiu do corpo mesmo. Tem um vivo, bem vivo ali, ó. Me... Me... Holy... Pô, o jogo me deixa na pior câmera possível. Irmão, morre. Pelo amor de Deus, velho. Toma na cabeça aí, pá. Caramba, bolas. Olha a câmera desse otário, velho. Câmera horrível. Desculpa aí, mano. Ah, pelo menos ele tinha vida, pô. O que o nosso amigo tinha? Munição de pistola. Nossa, mas que câmera horrível. Se um dia eu elogiar a câmera desse jogo, eu retiro tudo que eu já falei. Vou mandar com a pistola ativa, porque eu não sei se vai aparecer mais, sabe? E aqui é meio escuro pra caralho. Isso aqui é pistola? Munição? São só livros mesmo? Oh, meu Deus. Tá, tá preso, então a gente vai embora. Do antisafe? Claro! Então a gente cumpriu o primeiro capítulo. Safe, Sustful. Então a gente só cumpre por etapa, velho. O que é legal. Matei os dois sem querer. Nossa, mas eles não param de vir, não. Cara, mas eu não consigo ver nada com esse fogo. Ô, amigo, para de se mexer aí. Eu acho que eles revivem também, então é melhor... É melhor se precaver, né? Será que ninguém vai ter munição, velho? Enfim, agora que a gente liberou eles, eles vão vir a rodo. Assim, muita coisa mesmo. E eu não sei onde é o objetivo. Como assim, garai? Eu não sei onde é o objetivo. Mas provavelmente é onde tem esses caras aqui. Cara, que cabeça difícil de acertar, hein? O cara morreu e esqueceu de cair, velho. O bom é que os recém-transformados, eles não jogam a munição fora. Então, eles ainda têm. Eu tô sem cabeça, rapaziada. Vocês viram isso? Você que só sobrou a costela dele mesmo? Assim, só para me precaver mesmo, sabe? Não tenho nada contra você, não. Give me that! O que é isso? Cara, esses caras teriam a cabeça mais difícil de acertar possível. O cara é um bolas. Eu não sei se é difícil mesmo ou se o tiro na cabeça simplesmente não funciona no hard. Que pode ser também. A impressão minha é que isso aqui era bomba e eu quase morri. Eu acho que era. Mas enfim. Rapaziada, acho que para o primeiro vídeo já tá... Mais do que bem servido, né? Ah, porra. Dá para a gente só dar uma alombrada neles quando ele chega perto também. Mano. Dá uma alombrada no cara, velho. Cara, os caras, é difícil de morrer, velho. Tá, aqui foi um corta-caminhozão. Mano, eu acabei de sair por aqui, velho. Como que tá trancado pelo outro lado? Mas enfim, rapaziada. Pelo menos a gente sabe para onde vir, então. Caso tenha um próximo vídeo. Então é isso aí. Falou é nóis. Até o próximo... Até o próximo vídeo, caso tenha, né? Não quer deixar o jogo? Sim, eu quero deixar o jogo. Então é isso aí. Falou é nóis. Até o próximo vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho para as próximas notificações. É isso aí. Falou é nóis. Tchau. Tchau.